A Organização Não-Governmental Lahomotuk preocupa o Estado do Timor-Leste com o Fundo Petrolei, ferubilhão e de apontunem. O Coordenador ONG Lahomotuk, Celestino Guzmão, a preocupação relacionada com o resultado do Ministério de Finanças relata. O Fulano Janeiro e o Fulano Maiotina, o Fundo Minerais, no relatório Banco Mundial Ratudo, o crescimento da economia mantém o porcento tolo na sua estimação do Banco Mundial, o Fundo Petrolífero e o Narisco. A situação do oitavo governo constitucional tem que investir no setor produtivo hiracnebê e o benefício no bele ajuda o fundo minerais e o tempo de iremãe. A gente tem um gestor que tem fundos para o público. A gente tem um janeiro de maio, um pouco mais ou menos 1.6 bilhões. O IPA tem um gestor que tem um gestor que vem já que eles participam. A gente tem que ver com a Fundo Petrolíferos, que é o Banco. A Fundo Petrolíferos investiu em mercados financeiros. A gente tem que ver com a situação. A gente tem que ver com a gente. A gente tem que ver com a história negativa de 2015. A gente tem que ver com a Fundo Petrolíferos, que é o Banco. A gente tem que ver com a Fundo Petrolíferos. A gente tem que ver com a Fundo Petrolíferos, que é o Banco.